Música Pelo convite honroso da Casa Jesus Nazaré E vamos ver o que é que os nossos amigos aí dos outros planos de existência Nos reservaram para essa tarde Eu costumo dizer nas minhas apresentações que Não ensino não, eu venho aprender em conjunto com aqueles que estão me ouvindo Porque muitas vezes eu percebo que eu estou servindo como instrumento Daquilo que venha a ser transmitido a nós nesses encontros Então eu sou o primeiro a perceber Eu sou o primeiro a aprender, o primeiro a ouvir E muitas vezes eu sinto um arrepiozinho E eles dizem do lado de lá Que a felicidade que nos aguarda de acordo com nossos procedimentos, evidentemente Não tem como ser descrito em línguas mortas ou vivas Que percorrem a humanidade Mas que há determinados momentos em que a ponta do véu de Isis Que separava o mundo dos mortos, do mundo dos vivos, dos antigos egípcios Ele nos é levantada E nós sentimos alguns arroubos, alguns sopros Alguns lampejos dessa felicidade indescritível em linguagem humana Que nos aguarda Eu sempre que estou diante de uma plateia seleta Respeitosa Como o que está acontecendo hoje Eu acho que me sinto em um desses momentos Porque eu me sinto imensamente feliz Muito obrigado pelo convite Muito obrigado pelo carinho Pela gentileza Pelo interesse pelas nossas obras E que elas possam contribuir Para o nosso aperfeiçoamento E para a melhoria da nossa família Dita humanidade Nada Valise Pascal Físico, matemático, filósofo e teólogo Muitas vezes eu deixo aparecer a imagem Eu não sei bem o que eu vou falar a respeito daquela imagem Mas eles vão saindo, vão saindo, vão saindo, vão saindo Como provavelmente acontecerá hoje Por que existe algo ao invés de nada? Quando a gente observa essa história do tal fenômeno vida Uma coisa muito curiosa Que é transmitida pelos nossos cientistas É a quantidade de ocorrências casuais Que levam ao aparecimento da vida É muito difícil a ciência se aproximar De alguma razão inteligente Que é pregado exaustivamente por todas as religiões Existe algo por trás de tudo Existe algo principalmente por trás da vida E esse algo tem que ter alguma inteligência Por exemplo, não existe vida sem vida Não existe vida sem vida Então se existe vida Essa vida veio programada de alguma forma É tamanha as perfeições, as exatidões Que vão se conjugando para que ocorra o fenômeno vida Que a gente tem que acreditar Que existem inteligências que fogem completamente A nossa imaginação Por trás de todos esses fenômenos Eu já expliquei aqui mais pela manhã O que são as complexidades irredutíveis E que simplesmente exemplificam Essas casualidades, entre aspas Afirmadas pela ciência Então quer dizer Existência de aminoácidos Ao acaso Purinas, pirimidinas, ARN, ADN Monossacarídeos, ácidos gráticos Código genético Tudo isso abre do acaso Onde houver vida no universo Tem que haver uma molécula chamada ADN Curiosamente A ciência Dita que Para que termos Para que tenhamos um corpo completo igual ao nosso Basta que de 2,5% A 10% Dizem divergências ainda científicas Do nosso ADN sendo aproveitado Se eu só preciso de 2,5% do ADN Para constituir um corpo igual ao meu Para que os outros 97,5% Para que os outros 97,5% O que que a ciência me diz O que que os geneticistas me dizem Olha A evolução da espécie humana ainda não terminou E à medida que nós formos evoluindo como espécie humana Trechos mais prolongados do nosso ADN serão aproveitados E o homem e a mulher do futuro Apresentarão corpos físicos mais perfeitos do que os nossos Por exemplo, em relação à imunidade Nós seremos mais resistentes A uma série de doenças Que hoje nos acometem Como as doenças alérgicas Infectos contagiosos As doenças parasitárias O próprio câncer Quando eu falo nós O que que nitidamente Eu estou transmitindo àqueles que me ouvem Porque os corpos do futuro Serão ocupados provavelmente Por nós também Porque a reencarnação É uma Verdade absoluta Não tem mais como nós recuarmos Diante dessa verdade Então Se nós vamos habitar Corpos mais perfeitos do que nós temos hoje Os corpos dos passados Até dos pré-humanos Podem ter sido também habitados Pelos nossos espíritos em evolução A nossa evolução não cessou A nossa evolução não cessará Nós continuaremos nos aperfeiçoando Cada vez mais E cada vez que nós nos tornarmos Mais inteligentes Mais preparados Nós mais felizes Nos sentiremos Porque poderemos colaborar melhor Com Deus No equilíbrio Dos seus universos Houve Em 2016 A liberação pela CIA De uma série de documentos Que achavam-se Trancafiados Secretos A respeito do projeto Apolo americano Parte desses documentos Que foram liberados Pela CIA Em 2016 Falavam sobre extraterrestres Ou alienígenas E curiosamente O que a CIA Afirma Nesses documentos É o seguinte Que esses seres Que aqui vêm Não habitam Um planeta Do nosso universo Olhem O que a CIA diz Habitam um planeta Que se interpenetra Fluidicamente Pela Terra E se materializam No nosso meio E depois retornam Para o seu meio ambiente Inclusive com as suas naves Inclusive com as suas naves Tem alguma coisa a ver isso Com o espiritismo? Será que mais uma vez A ciência está se aproximando Das verdades Que já foram reveladas Por Allan Kardec Em meados do século XIX? Aqui está uma dessas experiências Experiências de Stanley Miller Em 1952 Ele utilizando equipamentos Não muito sofisticados Para a época atual Mas um pouco sofisticados Para a sua época antiga Conseguiu fazer com que A atmosfera antiga da Terra Proporcionasse um aparecimento Natural de aminoácidos Mas nunca se conseguiu Que esses aminoácidos Descobertos de forma aleatória Entre aspas Por Stanley Miller Viessem a constituir Alguma coisa Que fosse Chamada de alguma molécula viva Mas ele levantou Algum ponto de véu Então não adianta Só nós termos aminoácidos Nós temos 20 aminoácidos Compondo os nossos corpos Por que não é 19? Por que não é 21? Por que é exatamente de 20? Então Essas congruências Essas Essas exatidões Vão cada vez Despertando Vamos dizer assim Uma curiosidade científica Eu Hoje tenho Duas visões Dentro do meu estudo científico A minha vista esquerda Está Na ciência material Que eu preciso Para ser médico Para ser cirurgião Mas eu tenho Uma visão à direita Que é a ciência espiritualista E eu Cada vez que eu estudo As duas E não consigo mais Me desligar das duas No estudo simultâneo Vejam como elas Se interpenetram Olha só o acaso da vida Os biólogos Foram levados A calcular Que a probabilidade De um milhar De enzimas Diferentes Se aproximem De um modo ordenado Até formar Uma célula viva Ao longo De uma evolução De muitos bilhões De anos É na ordem De uma Para dez Elevada a mil O que vale dizer Que essa chance É nula Então Todas essas moléculas Que foram se reunidas Aleatoriamente Segundo a ciência Para constituir Um ser vivo Não podem ter Se agrupado De forma aleatória Sem que haja Uma inteligência Por trás Dessa situação toda Então Isso para mim É uma coisa Já bastante Definida Outro Acaso da vida Para a agregação De nucleotídeos Conduzissem Por acaso A elaboração De uma molécula De ARN Porque Os Analistas Estatísticos Costumam dizer o seguinte Todas essas Conjugações Ditas casuais Podem mais cedo Ou mais tarde Chegar em algum Objetivo inteligente Desde que haja Tempo Para isso Muito bem Vamos ver que tempo Seria necessário Para que a agregação Dos nucleotídeos Conduzisse por acaso A elaboração De uma molécula De ARN Utilizável Teria sido preciso Que a natureza Multiplicasse A palpa delas As tentativas Durante Dez Elevado A quinze Anos Atenção Ou seja Durante Cem mil Vezes Mais tempo Do que a idade Total Do nosso Universo É tempo demais O que é que os nossos amigos estão dizendo de lá? Olha Quando o espermatozoide do seu pai Se une com o da sua mãe Equipes de geneticistas De biólogos De médicos De cientistas Já elaboraram aquela encarnação Estudaram exaustivamente a genética do pai e da mãe E traçaram um planejamento de grande exatidão Para aquele espírito reencarnante Para aquele espírito reencarnante E aí Uma dúvida que Quando eu converso isso com Estudantes de medicina Eu não levo o assunto aos estudantes de medicina Eles é que Sabendo dos meus livros Começam a me perguntar Professor Então quer dizer Que na hora que o meu pai e minha mãe Estavam tendo uma relação sexual Havia um grupo de espíritos Dentro do quarto Olhando tudo? Não Quando o espermatozoide é lançado Ele não chega em alguns minutos até o óvulo Ele pode demorar horas E às vezes dias Mas ele chega As informações que nos chegam do lado de lá É que correntes de proteção A união amorosa e sagrada Se formam Se formam E aquele momento É o momento sagrado Mais uma vez Eu me sinto extremamente preocupado Com os meus colegas Que se dedicam a esses assassinos Esses assassinatos De espíritos que estão reencarnando Quase Isso se tornou legal Na Argentina Quase Passou perto E o Papa é argentino Então vejam a dificuldade Que está ocorrendo Em que as religiões Melhorem a humanidade como um todo Porque nós queremos questionamentos Nós queremos respostas Adiante de tudo Que nós estamos vendo acontecer Quem somos nós De onde viemos Para onde estamos indo Por que tanto sofrimento Por que tanta Discordância Há um escritor Que faleceu em 2017 Ian Stevenson Que escreveu um livro chamado Parece 30 casos sugestivos De reencarnação E ele O trabalho dele Foi sequenciado Pelos seus assistentes E um desses assistentes Veio fazer uma conferência No Rio de Janeiro Alguns anos atrás E eu então me aproximei dele Depois da conferência E indaguei Colega Então a ciência Está acreditando na reencarnação? Sim Vocês acreditam que a reencarnação Então é um processo Até cientificamente comprovado? Sim Então o que é palestino Pode nascer judeu E o que é judeu Pode nascer palestino? Sim E o que falta então Para que a ciência salve a humanidade? Os poderes constituídos Ainda não nos permitem Essa foi a resposta dele Então tudo que está acontecendo De tragédia no mundo É fruto da ignorância O hino da Inglaterra Deus salve o rei Deus salve a rainha Nenhuma sessão do Senado americano Ocorre sem que Deus seja saudado Lema da França Liberdade, igualdade e fraternidade São três dos maiores Fabricantes de arma do planeta Houve uma apresentação Lá no lar de Frei Luiz Há pouco tempo Nádia do Cotoballi Locutora da Rádio Rio de Janeiro A Rádio Espírita E ela abordou esse assunto Ela disse o seguinte Para que haja Escoamento De toda a produção de armamentos do mundo Havire a necessidade De cinco guerras simultâneas Cinco guerras simultâneas Então esse é o planeta que nós vivemos Outra pergunta que me fazem constantemente Esse planejamento inteligente Esse governo espiritual Esse Deus Ele que autoriza Os tsunamis Os terremotos As enchentes E tudo mais Qual é a resposta Dos nossos amigos Do lado de lá Olha Existem duas atmosferas Em torno do planeta Terra E interpenetrando Pelo planeta também Uma atmosfera Física Que todos nós conhecemos Ventos Marés Nuvens Chuva Mas existe uma segunda Atmosfera Dita Psicosfera É a soma dos pensamentos De todos os habitantes Daquele planeta E essas duas atmosferas Física E psíquica Se interpenetram E podem influenciar Uma sobre as outras E aí Nós indagamos Qual será a atmosfera psíquica De um planeta Onde mais de 100 milhões De abortos criminosos São praticados por ano Qual deverá ser a atmosfera psíquica De um planeta Onde dois Dos maiores comércios São o de armas E de drogas Qual deverá ser a atmosfera psíquica De um planeta Onde 30% De tudo que é arrecadado Nos impostos É utilizado pela corrupção Qual deve ser a atmosfera psíquica De um planeta Que em todo o local Em sempre haverá um lugar Para onde você se volte Em que esteja exendo Alguma guerra Só a última Se for 60 milhões de vidas Sem falar na orfandade E nas mutações Ou nas Perda de braço Perda de perna Perda de olho E todas essas tragédias Então estamos colocando Tijolos em cima De telhados de zinco Vai desabar Desabar em forma De tragédias ecológicas Tragédias naturais Mas observe o seguinte Sempre que há uma grande tragédia Um terremoto no Haiti Uma enchente não sei aonde Um tsunami na Ásia Há como que Um movimento contínuo E coletivo da humanidade Para ajudar Aqueles que estão sofrendo Com aquelas tragédias Então há uma compensação A cada tragédia dessa Que ocorre Donde deduz-se Que nós estamos partindo Realmente Para uma mudança De uma mudança De um planeta de provas e expiações Para um planeta de regeneração O que é um planeta De provas e expiações? Muito simples Se nós fôssemos Habitar um hospital Que companheiros Teríamos ao nosso lado? Enfermos Se nós fôssemos Habitar uma penitenciária Que companhia Teríamos ao nosso lado? Criminosos A Terra é um imenso presídio E um imenso hospital É um planeta de provas e de expiações Em vias de regeneração De subida E o que é um planeta de regeneração? Estamos caminhando Exaustivos através do deserto Encontramos oásis Com uma estalagem E ali nós recuperamos As nossas forças Para dar seguimento A nossa caminhada infinita Isso é um planeta de regeneração Bem, então nós temos que aguardar Vamos e voltamos Então, por enquanto Esse é o nosso lar Livro dos Espíritos Em que momento a alma Se une ao corpo? Resposta A união começa na concepção Mas não se completa Senão no momento do nascimento Desde o momento da concepção O espírito designado Para tomar determinado corpo A ele se liga Por um laço fluídico Que se vai encurtando cada vez mais Até o instante Em que a criança vem à luz O grito que então Se escapa de seus lábios Anuncia que a criança Entrou para o número dos vivos E dos servos de Deus Esclarece Mas nós percebemos Que existe algo vago Nessa resposta Nós não temos informações Através dos detalhes Algumas vezes Que eu tive a ocasião De conversar com os nossos amigos Lá do lado de Frei Luís Do outro lado Eu indago Por exemplo O Frederic O João Pedro é o líder O João Pedro é o líder Dos médicos de Frei Luís Ele tem uma escola De ectoplasmia do lado de lá Quando eu desencarnar Eu vou ficar de joelhos Na porta da escola dele Pedindo uma vaga Por que que esses procedimentos Que nós vemos vocês realizarem Nós não conseguimos realizar Muito simples Vocês não tem inteligência Não tem merecimento Então Os espíritos Podem Podem Até a medida Que nós fomos evoluindo Eles vão nos dando Respostas mais Exatas Que possam abranger Mais o conhecimento Como é que eu vou entender Que a união Começa na concepção Mas não se completa Se não no momento Do nascimento O que que está acontecendo Desde a concepção Até o nascimento Há uma agregação Paulatina Das moléculas Do corpo espiritual Com o nosso corpo físico Ou do perispírito Com o nosso corpo físico Eles dizem também Que a medida Que o espírito Vai se acoplando Ao seu tecido fetal A consciência do espírito Também vem diminuindo Até que ele fica Inconsciente No ventre materno Mas Para mim Ainda é pouco Então Eu vou precisar Ser mais inteligente Para compreender melhor O que que eles estão Querendo nos dizer Cerca de Trezentos milhões Trezentos milhões De espermatozoides São lançados na vagina No momento do orgasmo Trezentos milhões O que que eles também Nos dizem Olha Não é só um Dos trezentos milhões Nós organizamos Um grupo desses Com as mesmas características Para que alcance O óvulo Que nós já programamos Agora Trezentos milhões Podia ser um pouquinho menos Não? Uma das condições Para que nós compareçamos Para que nós compareçamos As reuniões de materializações É não Realizarmos Relações sexuais Nas setenta e duas horas Que antecede A reunião de materialização Por quê? Porque quando nós entramos Na satisfação do orgasmo Grande quantidade Do nosso ectoplasma É expelido No momento do orgasmo Se eu faço Uma relação sexual Na véspera De uma reunião De materialização E compareço A essa reunião De materialização Eu não sou um doador Eu posso ser um receptor Do ectoplasma Setenta por cento Do ectoplasma Vem do médio De efeito físico Os outros trinta Da assistência Que acompanha o médium E da natureza Em redor Do santuário O santuário De Frei Luís De materializações Ele fica incrustado No meio de uma floresta No bairro de Jacarepaguá No Rio de Janeiro O meu pai Desencarnou Em março de 2017 E era médium vidente Desde os seis anos de idade Era o principal médium vidente Do lar de Frei Luís Começou a ter visões Aos seis anos de idade O que a família fez? Ele nasceu em 24 Então em 1930 A família levou Aos médicos Aos pediatras Porque a criança Estava vendo coisa Que só ele via Mas ninguém via O que os nossos Colegas pediatras De 1930 Recomendaram Que fosse feito? Essa criança Precisa ser submetida A sessões De choques elétricos Tomou cheque elétrico A torta direito Não adiantou de nada Porque a mediunidade De uma coisa natural Uma coisa natural E quando nós subíamos A montanha Eu e meu pai Para reuniões De materializações Ele ia me informando Tudo que ele estava vendo Porque ele via Tanto de olhos fechados Como de olhos abertos Olha Espíritos ligados A natureza Estão já extraindo Ectoplasma Das plantas Das flores Dos pássaros Dos esquilos E técnicos físicos E químicos Já estão aproveitando Ectoplasma E levando Para dentro da cabine Onde o médico Se encontra E ele ia me relatando Tudo Ele era mecânico Ele era mecânico De tear Trabalhava com máquinas De confecção De tecidos Na companhia De tecidos Nova América No Rio de Janeiro Então ele ia Utilizando o linguajar Dele E as informações Eram muito preciosas O seu próprio pai Além disso O cara era médium De efeito físico Algumas reuniões De materializações Ou reuniões públicas Do lar de Frei Luiz Nós saímos Eu e ele E eu falava Papai Eu vou ter que ir ao hospital Ver um paciente Não vai dar tempo De levar você em casa Vamos comigo até o hospital Me aguarda Ali no estacionamento Eu vou lá em cima Vejo o paciente E volto O carro Ficava impregnado Com cheiro De éter E cânfora A ponto de eu ter que parar O carro Abrir a porta Para poder respirar Papai O que está acontecendo Os médicos Que estão te acompanhando Estão te dando Uma prova De que você Não está sozinho Se meu pai Estivesse aqui E está Ele está por aqui Ele normalmente Ficaria sentado aqui Anotando tudo O que ele via Durante a nossa reunião Com certeza Ele relataria o seguinte Paulo E falaria no microfone Para todos A ambiência psíquica Desse ambiente Está tão elevada Tão pura Que os médicos espirituais Estão percorrendo As fileiras E cuidando De enfermidades Que nós nem Desconfiamos Que temos Tamanha É a fluidez É a elevação Que nós estamos conseguindo Nesse ambiente Com o nosso propósito O que eles estão nos dizendo Que mais cedo Ou mais tarde Toda essa ambiência Fluídica Que nós estamos exalando Nos nossos pensamentos Poderá percorrer Toda a terra Porque a humanidade Aos poucos Ela vai se conscientizando Das verdades todas Que nós já sabemos E às vezes Eu me indago O que acontecerá Com esses pioneiros Que levaram Essas verdades Aos países islâmicos Onde a mulher É considerada Um ser inferior Nós sabemos O que acontecerá Com eles Serão trucidados Crucificados Decapitados Queimados Esquartejados Mas isso já aconteceu No passado Com quem? Com os primeiros cristãos Foram lançados Até as feras E o cristianismo Está aí O cristianismo está aí E isso acontecerá Mais cedo Ou mais tarde Olha o tal acaso Alguns pesquisadores Pegaram o espermatozoide Pegaram o espermatozoide E estudaram O mecanismo Que fazia Com que as suas caudas Se movimentasse E perceberam Que esse mecanismo Casual Segundo a ciência Corresponde A um tremendo motor A um tremendo motor A velocidade De batimento Da cauda Do espermatozoide Para empurrá-lo Para frente Faz com que ele Bata 23 vezes Por segundo 23 vezes Por segundo Quer dizer Como é possível O motor desse Ser montado Casualmente? Ponto a ponto? Base a base? Outra coisa Que chama Bastante atenção E que perturba Os geneticistas E os cientistas E os biólogos De um modo geral Espermatozoide Óvulo Constitui-se um ovo Duas Quatro Oito Dezesseis Dezesseis células Absolutamente iguais Mas num determinado momento Uma dessas células Absolutamente iguais Às demais Começa A se transformar Numa célula do fígado Uma outra célula Absolutamente iguais Às demais Se transforma Numa célula do osso A outra No neurônio A outra Numa célula da pele A outra Na célula do pulmão Numa célula do globo ocular E vai por aí afora Centenas de células Disserentes Umas das outras Partindo De células Absolutamente iguais O que a ciência Chama atenção? Olha, isso deve estar relacionado Com uma coisa chamada Epigenética O ambiente Onde a célula Se encontra Em torno dela É que estimula A célula A se diferenciar Em uma direção Ou em outra Mas isso acontece Com todos nós Com todos nós Os ambientes Em torno das nossas células São exatamente iguais Para que elas sejam Empurradas Em uma direção Ou na outra Não tem como você Deixar de acreditar Pelo menos no estágio evolutivo Em que nós Nós encontramos Nós aqui dentro Dessa sala Que existe uma forma Extrafísica E a forma Extrafísica Qual é? O perispírito Que já está sendo Estudado Pela ciência Com outro nome Campos Morfogenéticos Os interessados Entram aí No Sheldrake Sheldrake É um pesquisador Desses campos Morfogenéticos E vão ver os livros E os trabalhos deles Fantásticos Inclusive Esses campos Morfogenéticos Ou perispirituais Envolvem também animais Os nossos animais De estimação Tem também Esse campo Morfogenético Perispiritual E ele pode atingir Grandes distâncias Além da superfície Do nosso corpo O Sheldrake Fez algumas experiências Com cães de estimação E quando passava Pelo pensamento Do dono Que estava no momento De ele retornar Do seu trabalho Ou de alguma outra Atividade Ao seu lar O cão se despertava E ficava imóvel Olhando pela janela Ou olhando pela porta Aguardando a chegada Do dono Vejam como Se interpernetam Esses campos Morfogenéticos Que devem ser Nada mais Nada menos Do que os campos Perispirituais Que todo ser vivo tem A ciência está apontando Inclusive Como uma possibilidade De ondas Probabilidades Como acontecem Com os elétrons Quando eles se migram Em direção De algumas outras placas De algumas outras associações Aqui está A nossa formação É isso? E evidentemente Tem uma forma Por trás Disso tudo Eu disse aqui Pela manhã Que essa forma Que Jesus Devia utilizar Na recomposição Dos corpos Dos enfermos Que dele se aproximavam E eram por ele curados Evidentemente Vai ter que ter energia Nessa história Tanto que a hemorroíza Tocou tão simplesmente Nas vestes dele E ele se levantou Perante a multidão Ou se voltou Porque ele estava caminhando Quem me tocou? Senhor Como bom saber Quem te tocou? Estamos rodeados Por uma multidão Alguém me tocou Porque eu senti Uma virtude Se desprender de mim Uma virtude Ou uma energia? Uma virtude Ou uma energia? Quem é esse homem Que até o vento E o mar Lhe obedecem? Quem é esse homem Que até o vento E o mar Lhe obedecem? E olhem as palavras dele Aqueles que acreditarem em mim Farão as mesmas obras Que eu faço E outras maiores ainda O que um médico não fará Quando ele dominar Todas as energias Que Jesus dominava? Essa médium Que eu citei também de manhã Que está citada no meu livro A Medicina Mediúnica do Futuro Além de ela ver Os corpos dos nossos pacientes Por transparência Ela penetrava no corpo Dos pacientes Vendo os órgãos por dentro E alguns mecanismos Eram disparados Pelos seus mentores Que a acompanhavam E de repente A visão dela Começava a se tornar microscópica Ela via a célula Ela penetra na célula Por isso ela pediu Para não colocar o nome dela E nem ela comentasse com ninguém Como é que vão taxar Uma cirurgiã Que fala essas coisas? Provavelmente Ela não está regulando bem Aqueles mais antigos Que aqui estão Da minha faixa etária Deve-se lembrar De um filme Da década de 60 Chamada Viagem Fantástica Cientistas Minituarizam Um submarino Com médicos Dentro do submarino E injetam Na corrente sanguínea De um paciente E esse submarino Vai até o cérebro Onde tinha uma lesão E elimina essa lesão Com raios de laser Ela diz Que em determinados momentos Ela navega Pela corrente sanguínea Do paciente Vendo as hemácias Passar por cima Por baixo Pelo lado O que um hematologista Um hematologista Não falar no futuro Com esses dois Mediúnicos Um patologista Com visão microscópica E ultramicroscópica Por exemplo Eu preparei uma paciente Os colegas médicos Aqui vão entender A minha situação Ela tinha um tumor Maligno na mama A mama era grande E o tumor pequeno Eu tirei a fatia Na mama Onde estava o tumor O patologista na sala Bota no microscópio Olha A lesão Foi completamente removida Porque os bordos Da fatia Estão longe Da lesão Termina a cirurgia Depois explico A família E a paciente Que foi possível A conservação da mama E do alta na doente Passam-se dez dias A paciente está No seu consultório E você está tirando os pontos Celular toca Doutor Paulo César É o patologista Que lhe acompanhou Naquela cirurgia Dez dias atrás Ocorreu um engano Uma das bordas Da fatia Está comprometida Pelo tumor Eu tenho que informar A paciente E a família Que ela tem que ser Reoperada E se eu tivesse A visão microscópica Isso não teria acontecido Isso é o que Os nossos amigos Estão dizendo Que serão Os dotes Mediúnicos Do médico Do futuro Paulo César Alguém já Elaborou Alguma fórmula Alguma coisa Que possa Nos explicar Essa formatação Não somente Do corpo humano Mas de outros corpos Está sendo citado Um matemático italiano Da Idade Média Leonardo Fibonacci Leonardo Fibonacci Esse Leonardo Fibonacci Desenvolveu Uma fórmula matemática Em que Rezem por mim aí Por favor Em que A soma De dois números É o número seguinte Um e um Dois Um e dois Três Dois e três Cinco Três e cinco Oito E vai por aí afora E à medida que esses números Eram Somados Ia se constituindo Uma estrutura Com essa Formatação Cientistas Começaram a estudar Essa fórmula E comparar Com algumas estruturas Biológicas Para ver se Essa fórmula Se encaixava Se encaixou Nas ondas Se encaixou Em tufões E furacões Se encaixou Em Galáxias Se encaixou Em pétalas De flores Como girassóis Se encaixou Em caracóis Se encaixou No embrião Se encaixou No ouvido humano Se encaixou No corpo humano Tem ou não tem Algum Inteligência Programando tudo isso Então percebam Que aos poucos A ciência vai sentindo Cheiro aqui Cheiro ali E eu Não consigo ver Solução para a humanidade Sem a aproximação Dessas duas vertentes Que conduzem a humanidade A ciência E as religiões Esse era o meu Tormento A ciência Não me dá resposta No que eu estou precisando As religiões Também não Quando é que eu comecei A ver lampejos Lá No No Horizonte Quando eu uni As duas Aqui está o que nós somos Fisicamente Eu tenho 100 trilhões De células 8 octilhões De átomos 10 elevado a 28 A quantidade de energia Em meu corpo humano É inacreditável Os próprios físicos Alguns físicos Camarada Eu não sei Físicos amigos meus Eu não sei Como é que o nosso corpo humano Não explode Explodindo Ele vai destruir Toda a nossa cidade Bem Muitos dos nossos átomos Eles são substituídos Permanentemente Permanentemente No caso Existe um planejamento Você está adquirindo méritos Para alcançar uma felicidade Indescritível Então Cada vez que você se tornar Mais preparado Mais inteligente Maiores missões Serão colocadas À sua frente E você Caso as conclua Se sentirá cada vez Mais feliz Calma Paciência E é isso que eu Transmito A todos aqueles Que me ouvem Chega na evolução Mais uma vez Nós somos torturados Pela tal Casualidade Todos os seres vivos Descendem de um último ancestral Todas as espécies evoluem E os indivíduos componentes De uma mesma espécie Diferem entre si Na luta pela existência Os mais bem adaptados Ao meio Deixam um maior número De descendentes O que caracteriza Uma seleção Natural Tudo deve estar acontecendo O que eu acho É que nada acontece Aleatoriamente Então No tempo do Darwin Não se conhecia Gens Nem cromossomas Isso Veio Com O nosso amigo Mendel Porém O trabalho do Mendel Só foi reconhecido Cem anos depois da sua morte Os que me derem a honra Os que me derem a honra De ler A medicina Mediúnica do futuro Leram um capítulo Em que eu mostro As casualidades Entre aspas Que aconteceram com Fleming E com o Mendel Inacreditável Inacreditável Esse Mendel Bom Eu estou aqui Na tranquilidade De um convento Eu Vou tentar estudar Eu que estou comando conta Do jardim O que que acontece Com esses caracteres Da ervilha Então Ele não sabia Que existia cromossoma Nem sabia Que existia ervilha Não sabia Que existia gênia Não sabia Que existia cromossoma Nem sabia gênia Então ele pega Sete Caracteres Da ervilha Para estudar Se esses caracteres Que ele pegasse Estivesse No mesmo cromossoma Todo o trabalho dele Iria Por água abaixo Então ele escolhe O primeiro dos caracteres Entre milhares O primeiro caractere Está no cromossoma 1 Bom Consegui encontrar Uma fórmula Parece que tem Alguma fórmula Na Transmissão Dos caracteres De pai para filho Nos vegetais Vamos escolher Um outro caractere Entre milhares De caracteres Ele escolhe Um Que estava No cromossoma 2 Os resultados Foram iguais Do primeiro caractere Bom Deixe-me agora Dar uma olhada No terceiro caractere Ele pega Entre milhares O terceiro caractere Se esse terceiro Estivesse no cromossoma 1 Ou 2 Todo o trabalho dele Iria por água abaixo Mas estava no cromossoma 3 Bom Está tudo dando certo Vamos ver um quarto caractere O quarto Estava no cromossoma 4 Se estivesse no 1 2 e 3 Todo o trabalho dele Iria por água abaixo Muito bem Agora vamos ao quinto Está no cromossoma 5 Se estivesse no 1 2, 3 ou 4 Todo o trabalho dele Estava perdido E ele vai ao sexto Que está no cromossoma 6 Vai ter sorte assim Na loteria Eu me lembro De um professor de biologia Professor Xavier Que fala A sorte do Mendel Foi de alguém Que acertasse Sete vezes seguida Na loteria Porque os caracteres Que ele escolhia Estavam em cromossomas Diferentes Mas não parou por aí Vou pegar Um caractere 7 Estava no cromossoma 6 Por que que então O trabalho dele Não foi perdido Porque o caractere 6 e 7 Estavam no mesmo cromossoma Porém Todavia Contudo E entretanto Em extremidades opostas No mesmo cromossoma Então Não interferiam Um contra o outro Ele parou por ali Quando o trabalho dele Veio à tona 100 anos depois Ele foi traçado De charlatão Não é possível Alguém ter Tanta sorte Mas ele teve E não foi sorte Isso é o que acontece Em toda a história Da humanidade São espíritos evoluídos Que vêm preparados Para num determinado momento Sofrerem uma influência Mediúnica E que levam A uma grande descoberta Foi a mesma coisa Por exemplo Como a tabela periódica Dos elementos Dimitri Mendeleev No final do século XIX Se descobria Um elemento por dia E os químicos No mundo inteiro Desesperados Porque não conseguiam Colocar aqueles elementos Dentro de uma tabela Um grupo de elementos Se conjugava com outro Mas não se conjugava Com o terceiro Outro grupo de elementos Não se conjugava com nenhum São os gases nobres O que o Dimitri Mendeleev Decide fazer? Resolver o problema Se tranca dentro Do laboratório Na sua residência Com aquela parafernália Toda Durante três dias E três noites E não chega Ao lugar nenhum Cansado De tanto trabalhar Três dias E três noites Ele simplesmente Desmaia E adormece Quando ele está dormindo A tabela periódica Dos elementos Aparece inteira Em sonho À frente dele Ele desperta E bota no papel A tabela periódica Dos elementos De Mendeleev Prevê qualquer elemento Que vier a ser descoberto No universo Aí você vai para a neurociência A neurociência diz que é impossível você aprender alguma coisa dormindo Porque os nossos neurônios entram em uma atividade basal de recuperação Da energia que nós gastamos quando estamos num momento de vigília Enquanto estamos nesse momento Ninguém pode aprender nada Se não pode aprender nada O que foi que aprendeu? Deem uma olhada no meu livro Reflexões espiritualistas e científicas no médium De um médico Num capítulozinho chamado Galinha tonta Vocês não vão acreditar No que vocês verão Bem, então Essa evolução Segundo os nossos cientistas Ela é obra do acaso E aí cai nas minhas mãos Eu estava passando pela sala Da minha casa Aí vi um documentário Passei Olhei para a televisão Fui embora No dia seguinte eu passo pela sala A televisão está ligada Eu vejo o mesmo documentário Mais da metade Andei Fui embora No terceiro dia eu passo O mesmo documentário Estava passando na televisão Aí eu parei Deixa eu ver se com mais calma E aí eu tomei conhecimento do trabalho dessa cientista francesa Anne Dambricourt-Malassé Anne Dambricourt-Malassé Paleontóloga Diretora do Museu de História Natural de Paris E ela decidiu fazer um trabalho Estudando o osso maxilar A evolução do nosso osso maxilar Através das eras É o único osso que se movimenta no crânio Para ela fazer esse estudo Ela tinha que pegar o crânio dos fósseis E virar de cabeça para baixo Quando ela virou de cabeça para baixo Ela percebeu alterações em outro osso Que ela não estava pensando em estudar O osso esfenoide O osso esfenoide é o mais complexo osso do nosso esqueleto E o primeiro que se forma na vida embrionária Tem a forma de borboleta E sobre ele se assenta o nosso cérebro O que que essa pesquisadora percebeu? Que ao longo das eras O osso esfenoide sofria inclinações E cada vez que o osso esfenoide se inclinava Aumentava O tamanho do nosso crânio e do nosso cérebro E nós nos tornávamos mais inteligentes E também nos tornávamos mais eretos Mais inteligentes e mais eretos Isso jogou por terra a teoria das savanas Que nós andamos em duas pernas De tampos levantarmos o corpo Na procura do predador que vinha na nossa direção Ou da caça que nós necessitávamos Para a nossa sobrevivência Há 60 milhões de anos O osso esfenoide era horizontal Como acontece com os lêmures da ilha de Madagascar Primeira inclinação detectada pela doutora Anne Dambricour Há 40 milhões de anos E surgiram os símios Segunda Há 20 milhões de anos E surgiram os grandes macacos Terceira Há 6 milhões de anos E surgiu um gênero chamado australopiteco Que deu origem ao gênero homo Dois milhões de anos A quarta inclinação E surgiu o gênero homo E há 160 mil anos A quinta E surgimos nós Atenção 40 20 6 2 160 mil As inclinações estão se estreitando E cirurgiões Maxilo Buco Faciais Estão percebendo alterações Na arcada dentária De crianças japonesas e americanas Que estão pronunciando Uma sexta inclinação Se a cada inclinação Nós nos tornamos mais inteligentes Isso está Talvez relacionado Com a subida Também do planeta De um planeta de provas e expiações Para um planeta de regeneração Será que coincidiremos Com essa elevação? Calma, Paulo César Calma, Paulo César Calma Isso está relacionado Então com o aumento Do número de neurônios Do nosso cérebro Cada vez que aumenta O nosso cérebro Nós temos mais neurônios E ficamos mais inteligentes É isso que você está querendo me dizer? Porque se é isso Que você está querendo me dizer E a ciência está dizendo Que só sabe o que acontece Em 4% do universo Qual vai ser o tamanho Do meu cérebro Quando eu souber O que acontece Em 20% do universo? Em 30? 40? Se eu vou ter a cabeça Desse tamanho Como é que eu vou passar Pela vagina da minha mãe Quando eu for nascer? Que conjunto de músculos Eu terei nos meus ombros Para sustentar uma cabeça Desse tamanho nos meus ombros? Qual será o conjunto De músculos do meu pescoço? E o nosso cérebro É uma usina elétrica Naturalmente Se eu tiver um número Muito grande de neurônios A temperatura do meu corpo Naturalmente Se elevará E poderá trazer Alterações Em outras estruturas Não é A quantidade De neurônios Que aumentará A nossa inteligência O que os nossos amigos Estão dizendo Que será A qualidade Do neurônio É que será diferente E as conexões Sinapticas Entre uns Entre outros Serão diferentes Aumentando a nossa inteligência E aí nós seremos Mais capazes De compreender Existem Quatro grandes Quatro grandes Vertentes De espíritos Altamente evoluídos Chegando até nós Quatro Isso foi transmitido Ao médium Divaldo Pereira Franco Pela Joana de Ângeles Primeira vertente Espíritos altamente evoluídos No ramo da engenharia E trarão Invenções Que beneficiarão Toda a humanidade E não somente Um pugilo Dos mais ricos Segundo Espíritos Altamente evoluídos No ramo Da arte Nós já sabemos Que entramos No Google Então vamos Crianças De duas Três Quatro anos Executando Sinfonias No piano Com mãozinha Pequenininha Todo mundo Sabe disso Terceiro Espíritos Altamente evoluídos No ramo Da justiça Talvez isso Já esteja acontecendo No nosso país Quarto O ramo Mais importante Que eu considero Espíritos Altamente evoluídos Na mediunidade Países da antiga Cortina de ferro Fizeram levantamento Para se ter uma ideia Do percentual De humanos Médiuns 7% Antigos países Da cortina de ferro Ou seja Países materialistas E quando nós Não formos 7% Fomos 20 30 40 50% Os cientistas Serão médios Dentro da sua casa Serão obrigados A estudar Essa energia Mediúnica Não tem como Fugir disso Então esse Me parece Que é o ramo Mais importante Então Estamos No caminho Evolutivo E essas Inclinações Me parece Que estão Acompanhando O que o espiritismo Está traçando Como futuro Da humanidade Terminou minha vida Vou me separar Do meu corpo O meu corpo Vai ser degradado As moléculas Do meu corpo Serão utilizadas Em outros corpos Orgânicos E inorgânicos Mas eu A minha personalidade Não estou Naquele corpo Já me libertei Do meu escafandro Que eu preciso Para interagir Com esse universo E que me faz Me esquecer Até do que Eu almocei Anteontem Graças a Deus Eu me esqueço Se eu me lembrasse Do que eu fiz Na inquisição Como é que eu ia Poder ser cirurgião O remoço Ia me dar trégua Então Esse esquecimento É fundamental É uma dádiva De Deus Graças a esse esquecimento Nós podemos Nos aproximar De grandes inimigos Do passado Como companheiro Como companheira Como irmão Como filhos Como colegas de trabalho Isso é uma dádiva divina E aí nós podemos Aparar as arestas E quando passamos Para o lado de lá E nos lembramos Do que aconteceu Nós estamos mais evoluídos Estamos mais calmos Estamos mais perdoativos Isso é muito importante Sem perdão Você não consegue evoluir É Duas informações preciosas Tinha chegado uma menina De seis anos de idade No lar de Frei Luiz Essa menina Estava com Um tipo de câncer Chamado Linfoma Filha única E neta única Lutamos com essa menina Durante três anos Tudo que a medicina Da terra Podia oferecer Ofereceu E durante três anos Ela compareceu A todas as reuniões De materializações Sendo atendida Pelos nossos médicos espirituais No final desses três anos A menina desencarnou Passou-se Aproximadamente uma semana Nós estávamos reunidos No lar de Frei Luiz Com meu pai Na mesa Captando as vidências E a família Da menina presente E ela mandou Uma mensagem Através do meu pai Relatando coisas Que só a família Conhecia E ela Termina A mensagem Dizendo O seguinte Papai E mamãe Vovô E vovó Não chorem por mim Porque vocês Não me perderam Pelo contrário Vocês Me ganharam Para sempre Não se ouvia Um ruído Dentro daquela sala Todo mundo estático E evidentemente A família Em prantos Vejam Que experiência Outra experiência Que eu queria Deixar Para todos Para todos Que aqui estão Todos nós Em algum momento Passaremos Por algum Distúrbio De saúde Ou passaremos Nós Ou passaremos Para algum ente querido Ouçam O que aconteceu Comigo Eu tinha operado Uma paciente Com câncer de mama Tinha um ano E de repente Essa paciente Desenvolveu Metástase Para todo esqueleto Todos os ossos Dessa paciente Estavam com metástase Não tinha mais nada Que a ciência médica Podia fazer E eu levei ela A uma reunião De materializações Ela ficou deitada No leito Comigo Sentado A sua cabeceira O paciente Está deitado aqui Eu estou na cabeceira Da leite E sai Da cabine Materializado O João Pedro Se aproxima Da paciente E começa a fazer Jorrar Sobre a paciente A luminescência Do seu próprio corpo E de aparelhos De alta energia Que eles traziam Materializados Com eles Estão descritos No livro A face oculta Na medicina Colocaram Um desses aparelhos Na minha mão Eu descrevo O que eu vi Nos livros E fez jorrar Aquela luminescência Sobre o corpo Da paciente Em determinado Momento João Pedro Começou a conversar Com uma outra Entidade Que não estava Materializada Mas nós Ouvíamos a voz A entidade Materializa Somente a laringe Se a laringe Não estiver bem Solidificada Nós não vemos A laringe Ou materializada Mas ouvimos A voz Da entidade Pelo chamado Fenômeno Da voz Direta Em inglês Fluente E o médium Mal fala português Naquele momento Inesquecível Da minha vida Eu estava vendo Quatro Dos mais fantásticos Fenômenos Descritos Pela ciência Da mediunidade Eu estava vendo A materialização De um espírito Eu estava vendo A bioluminescência Que é a produção De luz Por um ser vivo Eu estava vendo O fenômeno Da voz direta E estava vendo O fenômeno Da xenoglossia Como a entidade Fala idiomas Desconhecidos Pelo médium O inglês Era tão rápido Que eu não estava Conseguindo atender A acompanhar nada Mas uma palavra As duas entidades Repetiam insistentemente Wonderful 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 Eu estou sentado Aqui na cabeceira Estou comigo Pensando O que pode haver De tão maravilhoso Com uma paciente Com câncer de mama Com metástase Para todos os óculos Não me dirigia A entidade Nunca me dirigia A entidade Nunca falei Com a entidade O problema Era controlar A minha curiosidade Científica Quando a entidade Se dirigia a mim Mas a primeira oportunidade Que eu tive Eu indaguei O Frederic Frederic O que havia De tão maravilhoso Com aquela paciente Tão grave Resposta Para todos nós Que aqui estamos A forma Como ela estava Aceitando A prova Da sua doença Ela não estava Blasfemando contra Deus Ela não estava Acusando os médicos E tudo que a medicina De vocês Tem a oferecer Ela estava aceitando Resignadamente E aquilo estava Trazendo um grande Benefício Para o seu espírito Que sirva De lição Para todos nós Livro dos Espíritos A alma tem consciência De si mesma Imediatamente Depois de deixar o corpo Imediatamente Não é bem o termo A alma Passa Algum tempo Em estado De perturbação Então nós vamos Ficar sonolento Durante alguns momentos Mas não devemos esquecer Que nós estaremos sozinhos Provavelmente médicos Estarão conosco A perturbação Que se segue A separação Da alma e do corpo É do mesmo grau E da mesma duração Para todos os espíritos Não Depende Da elevação De cada um Da elevação E do conhecimento E do conhecimento Aquele que já está purificado Se reconhece Quase imediatamente Quer dizer Vou despertar Desencarnei Pois Que se libertou Da matéria Antes que cessasse A vida do corpo Não me apeguei Tanto a matéria As coisas materiais Já estou sabendo Que eu sou um ser imortal E quando chegar o momento Do meu desenlace Eu continuarei vivendo Simplesmente me desprenderei Desse veículo físico Enquanto que o homem carnal Aquele cuja consciência Ainda não está pura Guarda por muito mais tempo A impressão da matéria E essa impressão da matéria Nos suicidas É um termômetro É um tormento No suicida É um tormento Se você vem Com a energia vital De 60 anos E aos 40 Você dá um tiro na cabeça Durante 20 anos Você fica sentindo Percebendo o projetil Entrando no cérebro Se você se atira Em uma fogueira Você fica 20 anos Sentindo o corpo te queimar O fogo te queimar Se você se atira Em um precipício Você fica 20 anos Sentindo o seu corpo Se despedaçar É isso que o suicida quer? De vez em quando Me procuro Paulo César O filho está com um adolescente Aí que está pensando Em suicidar Você pode ajudar? Posso Traz ele aqui no Frei Luiz Aí levo Numa sala chamada Meimei Uma educadora Que foi aqui de Minas O nome da sala Sala Meimei E ali atendemos As crianças especiais Crianças e adultos especiais Ficam sentados em uma mesa Cantam Voluntários tocando violão Tocando piano É um ambiente fantástico Aí eu levo o adolescente Que está pensando Em se suicidar Naquela sala E ele fica Estaviado Com tanta bondade Com tanta caridade Com tanta alegria E aí eu pergunto Você sabe que essas crianças Estão Assim? Não Você quer saber O que elas fizeram Na vida passada? Sim Se suicidaram Se suicidaram Aí ele toma aquele choque Depois eu encaminho Ele para uma sala Onde pessoas treinadas A conversar Com essas pessoas Que estão pensando Em suicidar Adequadamente Ô Paulo César Escuta aqui A criança especial Está no mundo dela Por que a família Tem que sofrer? Duas motivos principais Primeiro Essa criança Pode ter sido Parente, filho, irmão Em vidas passadas Dessa mesma família E eles voluntariamente Podem ter se oferecido Para reencarnar E ajudar A ele Carmar O que tem que carmar Com o suicídio Que prometeu Que cometeu Mas tem uma outra Razão Por que que esse espírito De encarnação passada Se suicidou? Eu estava numa Academia de ginástica Simples Mas tinha tudo Lá no Rio de Janeiro Aí compraram a casa do lado Fizeram um prédio De três andares Com todo o luxo Que você possa imaginar Em vidraçado Ar-condicionado Sabe quem montaram Nesse prédio De três andares Ao lado da academia de ginástica Simples Mas com tudo Onde eu me exercitava Uma academia de ginástica O que que aconteceu Com aquela onde eu estava? Faliu E o dono tentou se suicidar Se eu tivesse recursos Para comprar uma casa Construir um prédio De três andares Eu ia construir Uma academia de ginástica Ao lado daquela? Quem Se esse suicídio Tivesse sido bem sucedido Se essa tentativa Fosse bem sucedida Quem seriam os culpados? Aí você volta Como pai Como mãe Para ajudar A se restabelecer Aquele suicídio Que você levou ao suicídio Só o espiritismo Explica uma situação dessa? O conhecimento do espiritismo Exerce alguma influência Sobre a duração Mais ou menos longa Da perturbação? Olha que pergunta importante Influência muito grande Por isso que o espírito Já antecipadamente Compreendia a sua situação Mas a prática do bem E a consciência pura São o que maior influência exercem Você não precisa ser espírita Basta que você seja bom Que você tenha cuidado Com aquilo que você faz Volto a repetir O que eu falei de manhã A conduta é mais importante Do que a crença Aqui estão as evidências De que nós continuamos vivos Não vou perder muito tempo Porque eu tenho um avião Para pegar para ir para o Rio Mas temos lá embaixo Os fenômenos físicos Experiências quase mortes Terapias de vidas passadas Fenômenos psíquicos E vai por aí afora Ou mediúnicos Se preferir E temos a continuidade Dá para me ajudar aí? Fui demais Continuidade Muito bem Continuo a existir Vou e volto Posso reencarnar na Terra Mas de acordo com a evolução Do meu espírito Posso encarnar Em outros planetas Na casa do pai Existem muitas moradas Então existem vida Em todo o universo Vamos ver o que a ciência Está dizendo Em relação a vida Em outros planetas Tanto a ciência Acredita que existe a vida Que já está dividindo Essas civilizações Que elas sabem que existem Em quatro tipos Um, dois, três e quatro Escala de Kardashev e Galantai Paulo César O que é uma civilização Universal do tipo 1? Aquela que sabe utilizar Toda a energia do planeta De forma inteligente No nosso caso Vulcões Ventos Marés Terremotos E vai por aí afora Nós então Estamos no nível Zero Paulo César O que é uma civilização Do tipo 2? Aquela que sabe utilizar De forma inteligente Toda a energia Das trilhas mais próximas No nosso caso O Sol Quem está dizendo isso É a ciência O que quer dizer Uma civilização do tipo 3? Aquela que sabe utilizar De forma inteligente Toda a energia Das estrelas De uma galáxia No nosso caso A Via Láctea 100 bilhões De estrelas E o que é Uma civilização Do tipo 4? Paulo César Aquela que sabe utilizar De forma inteligente Toda a energia Escura Que a nossa ciência Não sabe o que é E que permeia Todo o universo Se o pensamento É energia E os nossos amigos Do lado de lá Estão dizendo Que nós estamos Rodeados por formas Pensamentos Quer dizer Aquilo que nós pensamos Criam imagens Em torno de nós Essas civilizações Do tipo 2 3 4 Não perceberão isso? Essas civilizações Do tipo 2 3 4 Mesmo do 1 Não saberão Da existência do espírito? Das energias Mediúnicas Todos esses filmes Guerra entre mundos Guerra nas estrelas Isso tudo é ficção Quanto mais evoluída For uma civilização Mais próxima Dos conhecimentos De Deus Ela terá Então ela vai Atacar um outro planeta E vai destruir Toda aquela civilização E isso acontece no cinema Quanto mais evoluída Essas civilizações Mais Bondosas serão E aí tem uma coisa Chamada Paradoxo de Fermi Um cientista italiano Poxa, peraí Se tem civilizações Ultra evoluídas Por que não entra Em comunicação Conosco? Aí o paradoxo de Fermi E ainda bloqueia Os nossos sinais de rádio Duas respostas Primeiro Resposta material Nos consideram Famílias De gorilas Alguém vai ensinar Alguma forma matemática Ou geometria gorila? Quantas bananas Você vai precisar? Isso é o que os cientistas Dizem Mas existe Uma Resposta espiritualista Estão aguardando Que nós melhoremos Moralmente Para de nós Se aproximarem O que aconteceria Se uma nave De uma Civilização Ultra evoluída Aterrissasse agora Na Coreia do Norte Na Rússia Na China Na Síria E vai por aí afora Então Estão esperando Que nós melhoremos Depois vão se aproximar De nós E A história Não para por aí Civilizações Do tipo 2 Dominam toda a energia Própria do seu planeta E toda a energia De sua estrela Mais próxima No caso da Terra O Sol Uma astrônoma Nabadora Astrônoma Amadora Percebeu Uma estrela Que diminuía A sua luminescência De forma regular Diminuía a luminescência E aumentava Diminuía E aumentava Diminuía E aumentava E começou a estudar Esse negócio O nome dessa Astrônoma Era Tab O sobrenome dela Aí deram em homenagem A ela o nome De estrela Tab Vamos sentar os astrônomos Vamos saber o que está acontecendo Olha Deve ser um planeta Que está girando Em volta dessa estrela E quando esse planeta Passa entre nós A estrela A luminescência cai Pode ser um cometa Pode ser um asteroide Mas Porém Todavia Contudo Entretanto Senão Mães Se fosse um planeta Ou um outro corpo celeste A diminuição Da luminosidade Da estrela Seria de 2% Mas a diminuição Da luminescência Era de 22% Então vamos sentar E estudar Essa história toda Conclusão Deve haver Alguma estrutura Inteligentemente Montada Por algumas Civilizações Desta Girando em torno Dessa estrela Caso Essa Estrutura Exista É uma das possibilidades Fortes Perante os nossos cientistas Essa estrutura Em torno da estrela Tem um diâmetro Maior do que o planeta Júpiter Vejam O que Nos aguarda É para essas Civilizações Que nós estamos Avançando Essas Civilizações Não saberão Da existência Dos outros planos Espirituais Não saberão Dos processos Kármicos Se o pensamento É energia Qual serão As minhas Formas Pensamentos Em torno de mim Se eu estiver Pensando Em preencher A minha roupa Com bombas E explodir Um avião Em destruir Um prédio Em se utilizar De um cargo Público E desviar Fortunas Em meu benefício Não poderei Habitar Tais Civilizações Vejam Como está Absolutamente De acordo Com tudo Que o espiritismo Está nos mostrando Para onde Que eu vou Ultrapassando O fenômeno Natural Da morte Do corpo físico Ou desencarnação Do espírito Onde é que Eu vou ingressar Universos paralelos Daí o nome Do meu livro Que será Se Deus quiser Eu acho que ele quer Em 2019 Planos espirituais Ou universos paralelos Esse é o nosso futuro E eles chegam agora Já a aceitar A existência De civilizações Do tipo 5 E 6 Segure-se na cadeira Para não cair Civilizações Do tipo 5 A ciência Está dizendo Que eles sabem Como utilizar De forma inteligente As energias Dos universos Paralelos ao nosso O ectoplasma Entra nessa E ainda chegam Ao assinte De admitir A existência De civilizações Do tipo 6 Sabe o que é Uma civilização Do tipo 6 Aquelas que sabem Como construir Um universo Inteiro O nosso universo Tem 13 bilhões E 700 milhões De anos Até o tal Big Bang Eles estão dizendo Que antes desses 13 bilhões E 700 milhões De anos Existiam civilizações Inteligentes E que o nosso universo Não pode ser Obra do acaso Há muitas moradas Na casa do meu pai Moradas físicas E moradas espirituais O evangelho Não é um ritual Nem uma crença Para quem vive Numa cidade E sim É o código moral Das galáxias Em qualquer outro Planeta Que nós venhamos A habitar No futuro Nós seguiremos As práticas evangélicas Então Kardec Ampliou As fronteiras Além do mundo E nos apresentou Uma religião Cósmica Universal Conclusão Somos um depósito Infinito De informações Que iremos acumulando Ao longo Da eternidade Isso É o que nos aguarda Eu deixo A figura De Frei Luiz Mais uma vez Agradecendo A oportunidade Maravilhosa De eu estar Aqui com os senhores Que Deus abençoe A todos Que aqui estão Os seus guias E protetores espirituais As suas famílias E os seus ambientes De trabalho Muito obrigado 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 Obrigado